Fala aí pessoal, dando sequência aqui ao replay das lutas que fiz contra a Aliança Invictus aqui nessa guerrinha bem difícil Vou mostrar o ataque que eu fiz a base 8, que é um Guerra Fria nível 271 Vou dar uma patrulhada aqui Para esse primeiro ataque eu ainda tinha elefantes como mercenários Eu estava com o estábulo ativo, o estábulo venceu antes de começar a guerra Mas eu guardei os elefantes, na verdade eu tinha espaço para 7 elefantes Só consegui treinar 6 por falta de pedra Estou trazendo 6 elefantes mesmo O elefante fica um pouquinho menos difícil de fechar a base dessa Por quê? Porque a fortaleza está cheia de elefante também Tem 3 generais nível médio, que pode chegar a 60, nível 30 e pouco Mas a base em si é uma base Guerra Fria full mesmo As defesas todas desenvolvidas Silo nível 4 As torres bem avançadas Morteiro, parede full, muro full Tem outro general aqui no Pentágono Então aqui o primeiro passo é decidir qual vai ser o ponto de entrada Entrar por cima Eu poderia entrar por cima para chegar mais rápido ao silo Ou pela lateral Mas eu teria Problema de obter vitória rápida por conta do Versalhes Que torna as tropas mais lentas Então eu optei para chegar direto Aqui no centro da cidade, chegar mais rápido no centro da cidade Eu optei por fazer a entrada por baixo E aí esperando, ou seja, bolando a estratégia De forma com que minhas tropas pesadas Aguentassem a porrada do silo o tempo suficiente até eu chegar lá Então para essa formação, quando você tem um silo Muito, numa região muito interna na cidade Você sabe que vai demorar chegar lá O ideal é você levar a sabotagem Então das 7 táticas de guerra que eu estou levando aqui Eu estou trazendo um 7 com 5 chamarizes Porque eu também vou precisar de bastante chamariz Para segurar os elefantes arqueiros da fortaleza que vai sair E uma sabotagem Sabotagem gasta 2 espaços de tática Então uma sabotagem e umas 5 chamarizes dão as 7 O que acontece? Eu vou entrar com meus generais Meus generais são nível muito mediano São nível 30 e pouco ainda Os 3 generais que eu vou trazer Acho que um deles ainda está nível 20 e pouco Porque o outro general nível 30 e pouco Está melhorando lá no ferreiro Então o que acontece? Esses silos nível 4 aqui Eles batem muito forte E os generais nível 30 e pouco Numa base guerra fria full Tomam muito dano É dano de torre anti-canhão Aqui tem uma Tem que tomar muito cuidado com isso É dano de defensor Defensor que sai da floresta Se ele tiver coalizão defensiva Os silos causam estrago danado Vem tropa da floresta junto com Que são as tropas de coalizão de defesa Que são chatas Causam dano pra caramba Então o general nível 30 não dura muito Pra você ter uma Uma segurança Pra fechar a base Guerra fria pesada Acima de nível 250 Você precisa de os generais nível 50 pra cima O general nível 30 Tá na faixa aí de 40 mil de vida 30 e poucos mil de vida Já um nível 60 Dependendo do general Tem até mais que 80 mil de vida Então você chegando ao nível 50 Você já vai ter uns 70 mil de vida 65 Multiplicando isso por 3 Dá uns 180 mil de vida É coisa pra caramba Então você solta o general ali E vai despreocupado pro régio da luta Mas quando você não tem generais muito bons Aí você realmente fica bem mais complicado De bolar uma estratégia segura Pra lidar com o silo Com tropa de fortaleza E a bagaça toda Então o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer meus generais aqui Como os meus mercenários não são Os mercenários normais Que a gente solta junto com os generais Bom, elefantes Elefantes não tem tanta saúde Elefantes arquivos tem 10 mil de vida E aquele tanque mercenário lá Que a gente usa A partir da era atômica Tem 30 mil cada um Então aqueles tanques Obviamente seguram muito mais Do que elefantes Então não é muito boa Se você tiver com estábulo Soltar os elefantes junto com os generais Porque eles vão tomar pancada do silo E também Vão ficar com a saúde bem Debilitada Então o que eu estou trazendo? Estou trazendo 3 generais Aí de tropa extra Estou trazendo 3 elefantes E uma tropa de MK6 Que vem um par de MK6 Teve até na loja Semana passada Se eu não me engano Essa promoção aí Aí eu comprei o tanque de MK6 lá Justamente porque meus generais Não são muito bons E eu preciso de Tropa pesada Para tampar nessas bases pesadas aí Então estou vindo Com 6 elefantes mercenários Mais 3 tropas extra de elefantes 3 vezes 2 dá 6 Então são 12 elefantes 3 generais 2 MK6 Aí eu estou trazendo de De quartel 4 engenheiros de muro 8 bazucas 4 APC E 5 Artilharia pesada Que são a evolução do Hawitzer Então qual vai ser a estratégia? A estratégia vai ser a seguinte Vou fazer um ataque em linha Vou começar soltando Nessa linha aqui Meus 3 generais E os 2 MK6 Que é a tropa extra Então eu vou ter 5 Unidades de tropa pesada aqui Tem que ter cuidado com Esse anti-tanque aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou Já lançar um ataque aéreo aqui Com 3 caças No início do combate Vocês vão ver E por aqui Eu vou soltar primeiramente Os meus elefantes Que são as 3 cartas extra Mais o Mercenário Vão ter aqui uma linha Com 12 elefantes Aí eu vou soltar 2 engenheiros de muro E vou aplicar uma reunião Em cima desse morteiro aqui Pra quê? Pra trazer Pra puxar os engenheiros de muro Pra cá Como é que vocês vão ver Que na prática Os engenheiros correram pra lá Mesmo com a reunião Porque os elefantes Atiraram de longe No morteiro Aí os engenheiros de muro Decidiram que Eles tinham que vir Derrubar o muro Aqui Aí quando eu vi Que esse muro daqui Que foi derrubado Na hora de soltar Minhas tropas de quartel Que são as tropas leves Os APCs Os Artilharia Eu já soltei eles Nessa linha aqui Pra eles seguirem O buraco do muro Então soltei aqui Ao invés de soltar aqui A ideia era que eles Entrassem por aqui Mas Deu ruim Entraram por aqui Mas ainda deu pra salvar Por quê? Porque entrou todo mundo Por aqui E eu cheguei inteiro Perto da fortaleza Chegando aqui na fortaleza Quando os elefantes saírem É jogar dois chamarizes aqui E usar o poder do gladiador No aglomerado de tropa Que eu tiver aqui E mais suporte aéreo Pra ajudar Aí eu vou derrotar As tropas de fortaleza O centro da cidade Obter a vitória rápida Depois O resto da batalha É só esperar Minhas tropas destruíram O resto da base Eu vou ter o silo Então eu vou usar Sabotagem no silo Porque os generais Vão entrar por aqui Uma hora Eles vão começar A ficar com pouca saúde Aí o silo Vai começar A atacar os elefantes Quando isso acontecer As tropas leves Vão estar junto Com os elefantes Então pra eu não perder Então pra eu não perder Meu exército Tem que sabotar o silo E essa sabotagem Vai me dar 19 ou 20 segundos De folga 19 ou 20 segundos É tempo mais que o suficiente Pra você chegar aqui E derrubar o silo E por fim Vamos sobrar as tropas De coalizão de ataque Eu sempre guardo elas Pra entrar por uma pontinha Pra reduzir um pouco o tempo Então elas vão entrar por aqui Hoje é destruindo aqui Um mercadinho As casinhas Vai sair um MK daqui Mas elas vão dar conta E beleza Então vamos ver na prática Como foi esse ataque Tá? Replay Mais uma vez Ressaltando aqui Que eu não gravei A luta em tempo real Porque contra a base pesada Ela tira fluidez do ataque Meu celular é Mais antiguinho Ah Dorpeios generais MK6 Tá vendo Aqui entrei com Com os elefantes Pode ver Eu soltei aqui Os engenheiros de muro Ali onde eles foram Tá vendo Mesmo eu dando a reunião aqui Aqui eu vou soltar Aviãozinho aqui no canhão Tá? E aqui como eles quebraram Aquela parte do muro ali Eu soltei as tropas de quartel Nessa linha Aqui Tá? O sino ainda tá batendo Nos generais Ali você pode ver Que as tropas saíram Da fortaleza Já usei Já botei dois chamarias Você viu que minhas tropas Ficaram rosas Quando fica rosa Sempre que eu usei O poder do gladiador Então já limpei ali Os tropas de fortaleza Fui lá e sabotei o circo Ele já tava atacando Os elefantes Aqui ó Tô soltando aqui A tropa de ataque De colisão Meu último chamariz aqui Eu acho que era o último Gastei aqui no castelo Pra segurar os generais E sempre que possível Sempre que possível Usar o botão de reunião Eu não sei se o vídeo pausou ou não Eu apertei o dedinho aqui Vocês podem ter perdido o finalzinho do ataque Do replay Mas eu vou manter Porque a batalha já tava vencida Tá Mas Como vocês podem ver Minha opinião O ataque foi Muito bom Abaixo de dois minutos Contra um Guerra Fria 271 Com tropa na fortaleza É difícil Tá É até difícil fechar Mesmo que o cara não tenha colisão de defesa A base é muito pesada As tropas de fortaleza São osso Se você der qualquer deslizezinho As tropas te arrebentam E é isso aí Bora pra próxima Espero que tenham gostado Aquele abraço